Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, foi celebrada uma missa especial. Devotos da Santa levantaram cedo para participar da celebração que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no alto da Serra de São Domingos. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente celebrou mais com o coração na mão. Uma missa mais participada, que pudesse nos envolver mais. Por isso que foi um pouco diferente. E terminou com a benção da cidade, que achei muito importante poder abençoar a nossa cidade, a sua população, a parte mais sofrida da nossa cidade, que a nossa cidade possa crescer e dar vida e esperança a todos. É uma missa maravilhosa nessa vista, que pega toda a nossa cidade poder a Nossa Senhora estar abençoando daqui de cima, aos pés aqui do Cristo Redentor. Foi uma missa assim, muito bonita, muito emocionante. Agradeço a todos que participaram aí, foi muito bonito. Famílias inteiras participaram da Missa Campal, que fizeram questão de agradecer as graças alcançadas. Ótima, ótima missa. O Mário Graciano é uma benção para todos nós. É uma benção para a Bosta de Caldas. Maravilhoso. Nossa Senhora merece tudo isso e muito mais. É muita benção de Deus. Muito lindo, né? Muito bonito. Encontramos muitos amigos aqui, né? Então, eu achei que fiquei muito satisfeito. O amor da Mãe Aparecida é tão grande que a gente não pode deixar passar sem refletir, celebrar isso, acreditar nisso. Quando Deus morrer, fica de pé.